Olá meus amigos, sou o Salim Maia, formato técnico de segurança de trabalho, estou hoje na Lagoa Maior, aqui, curtindo a paisagem natural da Lagoa Maior, fazendo orientação a todos meus amigos sobre o uso da máscara. Não sai de casa sem fazer o uso da máscara. A qualquer ambiente que você for, a qualquer lugar que você for, supermercado, farmácia, qualquer lugar que você deve ir, você deve levar a sua máscara. Então, fica um alerta a todos vocês e vamos conscientizar e minimizar os riscos e os perigos aí do coronavírus, que é o Covid-19. Então, vamos evitar o máximo aí, aglomeração de pessoas, manifestações de pessoas. Então, fica um alerta a todos meus amigos aí. Vamos conscientizar o máximo aí. Agradeço a atenção de todos vocês, a compressão de todos vocês. Se inscreve lá no canal do Salim Maia Youtuber, que vocês vão ouvir lá comédia, piada e sobre segurança de trabalho. Se inscreve lá no canal do Salim Maia Youtuber e dá um like lá no canal do Salim Maia Youtuber. Falou galera, abraço. Bom final de semana a todos vocês. Falou galera, abraço.